O qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação e o Espírito Santo, santificador de nossa alma e doador da vida. Você quer? Amém. É que você confessa que as sagradas escrituras da Fíblia, tanto no seu conteúdo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, são realmente a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele a sua igreja e que na Bíblia é verdadeira e que as demais doutrinas ensinadas fora da Bíblia são falsas e perigosas. Você crê que todos os usos e costumes acrescentados fora da Bíblia realmente não vêm de Deus e não contribuem para a sua formação espiritual? Você confessa que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim. Amém. Você confessa ainda que foi recebida, concebida em pecado e que por natureza você colabora e fazendo eles, você colabora e fazendo eles, você colabora e fazendo eles, você colabora e fazendo eles. Você colabora e fazendo eles, 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 você colabora e fazendo eles. Você morava e fazia um dedo. 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 Você morava e fazia um dedo.